Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor O Teu amor, revela-me Enquanto eu aqui viver Até eu ver, Davi no fim Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador As maravilhas mil Do Teu divino amor E compterás louvor Perfeita e gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor O nosso coração As bênçãos de Do Teu amor Qual esplendor Me cercarão O Teu olhar Será Jesus A grata luz Do coração Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador Sorrisos Teus Revela-nos, Senhor Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador As maravilhas mil Do Teu divino amor E cumprirá-nos, Senhor E cumprirás louvor E cumprirá-nos, Senhor Feliz 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 sperUp E cumprirá-nos, Senhor Teu divino amor e cumprirá-nos, Senhor Eleva-nos, Senhor Eleva-te, Jesus, Senhor Eleva-nos, oh Jesus, Senhor Eleva-nos, Senhor A glória G invoke amor Legenda Adriana Zanotto